Olá galerinha, galerinha do YouTube, que gosta de assistir meus vídeos aí, hoje um vídeo um pouco diferente, porque a gente faz de tudo, chegou aqui para mim um probleminha, probleminha simples, já tem feito muito aqui esse tipo de problema, aqui eu chamo, é mais simples porque a peça veio, veio tirada, veio fora do motor, aqui ó, o problema, foca aqui, esse parafuso, que segura o cano da descarga, esse parafuso ele quebrou dentro, aí a galera já perigou para tirar, já fizeram aqui até uma fenda, pode focar bem, para tentar tirar com a chave de fenda, mas não deu, aí aqui, uma cidadezinha pequena, sempre esses probleminha, vem tudo para cá, já tem feito muito esse serviço aqui, então eu vou extrair esse parafuso aqui, para vocês verem como é que eu faço, aqui está facinho, como eu disse para vocês, porque está tirado né, do motor, se fosse no motor, estava mais difícil, mas, vamos lá ver o que nós vamos fazer nele aqui, colocar ela aqui no torno, eu vou tirar ela galera, usando uma máquina inversora, vou tirar ela na solda, vou tirar esse parafuso, na solda, vou usar a maquinazinha inversora, eu vou usar esse frande, esse frande aqui, quando dá para a gente usar um frande desse é bom, para não voar farelo de solda aqui dentro, para não danificar nada, quando não dá para usar o frande também, dá para fazer o serviço, mas dando para usar, eu uso, olha aqui ó, como é que fica aqui, eu boto ele aqui em cima do parafuso, só vai soldar só no parafuso aqui, então não precisa pingar solda em lugar nenhum, então vou colocar essa chapa aí para melhorar o serviço, eu vou usar a maquinazinha aqui, operando em 80 amperes, vou usar a varetinha de solda de 2 milímetros, fininha a varetinha, para soldar inox, que é uma solda mais, uma solda forte, eu vou, ferrinho aqui é de aço, não precisei nem esse aço, vou colocar ele aqui, vou fazer o aterramento, no ferrinho que eu vou, ó, o aterramento é ideal, é bom, é importante que seja feito, no ferro que você vai soldar no parafuso, para o aterramento não passar por a camisa, porque se não acaba, se o parafuso estiver fácil de sair, mas o aterramento pode colar mais ele, então, eu faço o aterramento, aterramento passando aqui por o ferro que eu vou soldar, então, vamos lá tentar, ver se dá certo, ó pessoal, soldei já, né, vamos esperar esfriar um pouquinho, esfriar um pouquinho, aqui, vou ver se eu tiro, ó, tiro o frontezinho aqui, você viu que não pingou soldo em lugar nenhum, aqui está bem facinho de sair os parafusos, eu acredito que está, é, tá, parece que está forte, mas vai dar certo, dá aqui uma pancadinha dele, quebrou aí a bolha, né, ó galera, ó, já afogou, viu, ó aí, facinho, facinho, devido a quintura, essas batidinhas que eu dei, ele, soltou, ó o tanto de rosca que tinha para dentro, ó, o tanto de rosca que tinha para dentro, a salda inox, ela salda muito bem, maquinazinha inversora, dá para tirar com a máquina transformador também, a inversora é uma máquina boa, maquinazinha moderna, aí galera, aqui, voou o farelinho de salda aqui, ó, é só a gente dar uma lixadinha, já era, o cliente está resolvido o problema dele, não ele ia ter que comprar uma camisa dessa, ou fazer uma rosca aqui, furar com uma broca mais grosso e fazer outra rosca, aqui ficou o original, do jeitinho que veio da fábrica, foi isso aí, é isso aí galera, se tiver ele ajudado, se tiver gostado do vídeo, deixa aquele joinha que ajuda, logo logo tem mais vídeo para você, valeu!